Música Aleluia! Pai dos filhos, irmãs e irmãs! Amém! Você está feliz? Amém! É pelo que Deus é ou pelo que Ele pode te dar? Ele é! Presta atenção que eu vou fazer a pergunta Você é feliz pelo que Deus é ou pelo que Ele pode te dar? Ele é! Ou glória a Deus! Eu agradeço a Deus ter vindo de Caruaru A gente tem uma loja lá em Caruaru E a minha esposa é dirigente de 5 de oração lá em Caruaru E eu digo, amor, fica aqui que Deus está montando em Santa Cruz Você sabe onde tem 5 de oração? Eu digo, não, mas Deus está montando e Ele vai me levar no 5 de oração Já saiu assim da sua cidade? Já saiu assim da sua cidade? Eu louvo a Deus pela vida da dirigente que ela foi guiada pelo Espírito de Deus Muito simples, muito humilde Mas é bom você ser guiada por Deus Tem gente aqui, minha dirigente Que saiu de casa e disse E se Deus não falar comigo, eu vou jogar tudo Que Deus não está me ouvindo Olha esse número aqui, olha É! Às vezes quando eu estou no mundo de madrugada, sozinho É! Conversando com Deus, Ele diz Eu vou usar você para muitos Que acham que está tudo perdido Mas salve a tua amiga aí rapidamente É! Abre a tua amiga aí Abre a tua amiga aí que eu vou provar para você Que Deus ouve a tua oração e você não nasceu por acaso Eu vou provar que Deus é na tua vida Muitos olham para dirigir a galera para até outra Mas bota a mão que vai se queimar Bota a mão que vai se queimar Deus bota que Ele quer na frente da obra Deus chama e bota que Ele quer capacita Agora eu vou provar para você Que Deus ouve a sua oração E que você é importante para Deus Eu estava no monte Domingo à tarde E Deus me deu essa palavra Abra a Bíblia aí rapidamente Em Jó 38 e 41 Eu estou tentando me dirigir De entender Deus Mas eu não consigo Não consigo entender Deus Por que irmão Wilson? Porque Deus se utiliza das coisas Que não são Abriu em Jó 38 e 41 Veja se tem lógica O que eu vou falar O que está na santa palavra de Deus Veja bem o que diz a palavra de Deus Você diz que Deus não está ouvindo a oração Que Deus não está fazendo nada Mas abre a Bíblia e vê o que diz Todos abriram? Vou esperar abrir? Eu vou esperar você a minha Mas você vai precisar dessa palavra Olha o que diz Quem prepara para os corvos Os seus alimentos Quando os seus pedidos Gritam para quem? Para Deus Eles gritam para quem? Para Deus E andam vagando por não terem? Você sabe o que são corvos? São urubus Mas que Deus é esse Que nós vivimos Que quando os filhados dos urubus Andam vagando E pedindo carvista a Deus E você diz que Deus não ouve a tua oração? Se Deus ouve os filhados dos urubus Gritando, pedindo alimento a Deus E Deus prepara para ele Como você diz que Deus não ouve a tua oração? Será que você crê que Deus ouve a tua oração? Será que você acha que você não tem jeito na vida? Você diz que não tem jeito E Deus está dizendo Eu escuto os gritos dos urubus E com certeza Deus só tem compromisso Com quem tem com ele Deus só tem compromisso Com quem tem com a palavra dele O mundo está em crise Mas os crentes são fiel São desimistas Que andam com compromisso A Bíblia diz que Deus nunca viu justesão parado Nem a sua decedência Não é mãe? Não mendiga Quem está aqui esperando a salvação dos teus familiares? Levanta a mão 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 A minha dirigente Minha mãe tem isso Olha para mim Eu vi falar que o Deus grande Quando eu parei de tocar saco no mundo A minha mãe disse Desapareça de dentro de casa Eu fui morar num quartinho muito humilde Era uma sandália Uma calça jeans E uma camisa Dois anos e três meses E ter dez centavos no bolso Mas a minha mãe disse Te jogou na frente de um carro Te mata Faz um pacto com Satanás Que esse teu Jesus não vai fazer nada Quer vitória? Teus problemas não tem que contar a ninguém não Vai dobrar teu joelho Tem gente que só fica Irmão olha por mim Irmão olha por mim Sabe o que eu fazia? Eu chegava de nove horas no ciclo de oração Eu dizia Não me levanto Porque Deus disse que houve a minha oração Eu ficava lá Aleluia Aleluia Aí a dirigente me dizia Irmão Wilson Venha trazer a palavra Eu fico precisando de uma palavra Deus manda a dirigente Me usar Para eu trazer a palavra Porque quando você pensa Que você não tem É o momento que Deus mais te usa Aleluia Aleluia E a minha mãe disse Eu morro Eu nunca vou ser crente Eu digo Eu quero ver se essa velha Aguenta o gizinho e oração nas costas Aleluia 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 Tá em gizinho e oração pelos teus Aleluia Aleluia Quando eu saio de casa Agora a velha fica Glória, 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 glória É o de quem não queria saber de Jesus Então confia na oração Que o Deus da Bíblia Vai fazer o milagre É o que ele diz Jesus é lindo Agora é que ele Jesus é lindo Quando ele te coloca em uma prova de fé Não é para te matar Mas é para quando você passar a prova Você dizer O Deus da Bíblia Jesus Cristo me deu a minha vitória E eu vou preparar uma reação de graça Quem quer Aí você prepara aquele estrogolófio Um queijo do reino Um filé parmegiano É Quando eu estava na prova Eu só comia ovo Comia ovo E depois eu vomitava Porque eu não aguentava Dois anos também comendo ovo Mas hoje em dia Quando eu abra a geladeira Eu tenho um filé parmegiano Tenho uma carne só Tenho uma lasanha Mas ninguém viu Quando eu passei Andando 15 quilômetros de pé Com o meu estreleto nas costas Mas Deus vê Quando você deixa A sua obrigação Dentro de casa Para virar O ciclo de oração aqui E tudo é escrito O que você faz Para Deus A minha esposa Ela deixa a segunda-feira E vai para o ciclo de oração Chega de nove horas Quando as cinco horas Vem chegando Mas Deus está anotando Tudo que você faz Confia Fica neste lugar Deus te colocou na condição Saia quem sai Mas fique no seu lugar Ajudando sua dirigente Irmão Ajuda ela Vocês estão pensando Que é fácil Para estar na frente De um trabalho Muitos querem Eu vejo minha esposa Desce de madrugada Chorando Se humilhando Na festa Aquela bonita A batalha Para arrumar tudo Mas Deus vê todas as coisas Mas graças a Deus Que Deus me deu Uma esposa sábia Mas veja bem a situação Como eu vou esperar Eu com um sapato furado Uma calça de índice E uma camisa E um padrão vermelho Que sabia andar caro Era eu sozinho Eu disse Jesus Eu quero uma namorada Jesus Que é meu sozinho Mas qual era a moça Que queria o nome desse Deus me livre Um sapato furado Se tem 10 centavos no bolso Mas quem Quem profecia Aqui levanta as mãos Deus 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 falou o respeito Quando foi depois de 6 meses Eu fui tocar num evento da igreja Quando eu fui chegando Que ela foi saindo Que eu olhei pra ela Irmã Olha o meu coração Desfaro Eita Jesus Que dor no peito tão forte Senhor Que eu vi tua cérebro Aí a gente conversamos Conversar Namoramos 30 dias Namoramos 30 dias Depois de 30 dias Eu cheguei pra ela Irmã Você quer namorar comigo? Eu só tenho um sapato furado Eu só tenho um sapato furado Uma calça jeans E uma camisa E as promessas de Deus Eu não tenho nada Pra te oferecer Ela disse Deus falou comigo de madrugada Aonde vai te colocar E eu quero na hora de Go glória Jesus Aí quando a gente Que ir pra igreja Olha Ela toda bonitinha E alguns sapatos Minha filha Olha a água Você só quer chegar Chegava dentro do sapato Quando eu ia orar Eu botava pela frente do outro Quando você tá na prova Ninguém vê Mas quando chega a vitória É tão lindo Namorei como crente Noivei como crente E casai como crente E eu dou glória Deus pelo que ele é Não pelo que ele pode me dar Agora eu vou Lavar pela tua vitória Eu vim de Caruaru Pra louvar pela sua vitória É pela sua vitória Crê ou não crê Quanto mais coisa Tá difícil É uma prova Que Deus tem na tua vida Agora não para Que Deus só tem compromisso Que ele tem com ele Vamos louvar agora Agora vocês vão virar Bias em dia a festa Viu Agora vocês Glória a Deus E dirigente agora Eu vou botar o E Se vocês quiserem Após o culto E esse CD daqui Os mais belos Vindo da harpa É o terceiro CD Que Jesus nos deu Depois os irmãos Lá fora os irmãos Adquiriram Vamos louvar com esse hino Para a glória de Deus Aleluia Vamos lá pela tua vitória O que você acha Que é impossível Já não é a existência Daquele culto De ação de graça Nós juntos Nós juntos Se alegrando Se alegrando Pela tua vitória Crê ou não crê Se crê Dá glória a Deus Dá uma aleluia Malpia Fica com raiva Quando você dá glória a Deus É porque A gente quer ver A gente quer ver o Cristo A gente quer ver o Cristo Malpia A glória a Deus Agora é a glória Subir de glória Né Céu Agora vamos louvar Pela tua vitória Você vê qual vai ser o hino Vota número 1 Quão bondoso amigo É Cristo Esse é teu amigo Que está contigo Na sala difícil A Bíblia tem bem Aventurados Que choram Porque serão Com a salvação Vamos louvar todos juntos Eu vou tocar E vocês vão fazer Um belo choral Amém Glória a Deus O pior músico Agora vai tocar Glória a Deus Mas eu vou adorar a Deus Porque ele tem cuidado De você E tem cuidado De mim Todos juntos Vamos louvar Vem me dar um palco 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 Acesse o nosso canal! Amém. 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 é verdadeira oh, aleluia e se voar ele te mostrou lá na casa quando o prato é pago vem grito ao nome de Jesus o prato é exaltado derramou seu sangue por um povo vem com você aleluia aleluia nossa mancha oh, aleluia gostos e vida Deus o tudo está nas mãos de Deus aleluia podemos amigas aleluia amigas 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 Continue esperando que a nossa dirigente disse Que aquela mulher é importunável Juiz, que não tem nem a Deus Mas você tem que continuar perseverando Confiando que o Deus da vida Vai mudar a história Vamos mudar a história Vamos louvar com aquele que tem por título Renova-me, todos com essa aqui Ele está aqui então Deus vai renovar a base dessa parte aqui Renova-me Senhor Bendito ao homem de Jesus Bendito a Deus A oitava, por favor A oito Se você souber, vamos louvar todos juntos Renova-me Ai como é bom irmãos Quando Deus vai faz aula A vida da gente vai ficar como sonhando Como foi que aconteceu Mas milagre não tem resposta Aleluia Todos juntos Se você souber, ela ouviu comigo Deus vai renovar a gente nessa tarde Aleluia Se você conhece, vamos comigo Aleluia A gente vai se inscrever, ela ouviu comigo A gente vai ficar como sonhando A gente vai ficar como sonhando Amém. 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 Aleluia. Amém. 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 Adora a Deus pelo que Ele é. Amém. 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 Ele que trouxe essa tarde pra dizer que você é importante pra Ele. Amém. Amém. Aleluia. Amém. 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 Amém.